Mas antes desse vídeo começar, gente, eu quero dar uma dica muito boa pra vocês que querem investir o dinheiro de vocês ou ter uma renda extra. A questão, na verdade, é quem não quer, né, cara? Ainda mais utilizando só o computador ou só o celular mesmo. Então agora eu apresento pra vocês a magnífica, gente, Binomo. Eu acho que alguns de vocês podem estar se perguntando, mano, o que é Binomo? Bom, ela é uma plataforma de transações online, cara, só pra maiores de 18 anos, tá bom? Onde, através da análise de gráfico, vocês vão analisar se eles vão subir ou descer. E caso vocês acertem, vou falar pra vocês que tem um lucrinho bom, hein. Eu já fiz alguns anúncios da Binomo aqui pro meu canal e vários youtubers já fizeram também. Isso só mostra o quanto é real, olha aqui, quanto eu ganho analisando o gráfico. Eu presumi se ia pra cima ou pra baixo, eu escolhi e pronto. A Binomo é realmente um aplicativo muito simples de ser usado, gente, pra realizar transações. O saque é feito muito rápido, de minutos ou no máximo 3 dias pra tua conta bancária ou carteira digital do PayPal. O que eu gosto mesmo da Binomo, gente, sendo sincero com vocês, é que ela dá uma chance pra vocês treinarem, pra vocês estudarem e aprenderem sobre os gráficos. Clicando no primeiro link da descrição e se cadastrando, vocês conseguem entrar numa conta demo com 4 mil reais pra vocês testarem. Depois, caso vocês se deem bem na conta demo e queiram investir realmente com dinheiro de verdade, tu pode usar o meu cupom que tá aí na tela agora, olha que bonitinho. Vai multiplicar o teu primeiro depósito, gente, isso é genial. Se tu botar 100 reais vira 200, tu botar 500 vira mil e até o infinito. Ou se tu botar só 40, cara, que é o mínimo, tu também vai conseguir 80 reais. Obviamente, cara, eu sou abnomista, na moral mesmo, então vira aí, tá? Vamos começar esse vídeo. Olha, sinceramente, eu não sei se você se lembra, mas há mais ou menos 4 anos atrás o YouTube tava meio que acabando. Era o fim não só pros criadores de conteúdo, mas também até mesmo pra própria empresa YouTube. Acontece que o problema, de fato, mesmo eram os anunciantes. As empresas meio que estavam com medo, assim, do que o YouTube tava realmente se tornando. O motivo é que, de fato, tinha muito vídeo estranho aqui na plataforma. E naquela época, meio que não existia, assim, tanto a desmonetização. Se a Binomo, por exemplo, fosse anunciar que no YouTube, ela poderia aparecer em um canal que tá falando coisas estranhas ou até mesmo fazendo coisas estranhas, sabe? O que, obviamente, uma empresa nunca quer fazer, se relacionar com uma coisa que não é positiva. Até porque, imagina que tu tá assistindo um vídeo horrível e lá tem um anúncio de uma marca. Obviamente, tu vai vincular um ao outro, não tem como. E foi aí que pro YouTube não falir de jeito nenhum, ele decidiu criar algo que a gente realmente não gosta hoje em dia, que foi a desmonetização. Ou, pelo menos, ativar ela, assim, de uma forma muito mais efetiva. Esse sinalzinho amarelo que eu ando vendo tanto, gente, é o meu terror, simplesmente. O vídeo pode ter um milhão de views, mas tu não ganha nem um realzinho. É simplesmente muito frustrante, sabe? Tipo, eu tenho contas a pagar, cara, para de me desmonetizar. Acontece que naquela época, e hoje em dia, na verdade, também, não estavam sendo desmonetizados só os canais que realmente mereciam. E sim, quase todos. Só que tinha uma coisa, todo mundo sabia de onde que isso tinha vindo. Todo mundo sabia que alguém tinha aprovado isso, e realmente alguém tinha, sabe? Talvez até para salvar o YouTube, né? Mas estava afetando muitos criadores de conteúdo. E essa pessoa era a Susan. Que se vocês não conhecem ela, basicamente, ela é a bilionária dona do YouTube. Toda empresa mesmo tem uma pessoa que tem um cargo, assim, maior do que as outras. E ela é, basicamente, a CEO. Então, ela é a dona. E naquela época, com tantas coisas, assim, acontecendo, meio que ela estava se negando a contar para os YouTubers sobre o algoritmo. Por exemplo, coisas que simplesmente ele e os YouTubers estavam fazendo, que desmonetizavam o vídeo deles, ninguém explicava nada. Como, por exemplo, para vocês já verem como o algoritmo era muito bugado, a palavra restaurante desmonetizava vídeos. Só para vocês terem uma noçãozinha. Falou restaurante, botou restaurante no título, já era. Não vai ganhar um realzinho. Para a Susan, naquele momento, realmente, era muito natural ela querer salvar a empresa. E realmente limitar os canais bons, assim, dos canais ruins. Só que, basicamente, ela botou todos os canais em um lugar só. E não estava dando informação nenhuma de como ir para o lado bom, sabe? Só que isso aí foi só a ponta do iceberg, sabe? Um monte de omissão dela. Aconteceu uma coisa que eu acho que fez todo mundo, cara, se revoltar para sempre. E não gostar dela até hoje, sinceramente. Mas antes de eu falar disso, uma coisa muito importante. Ela criou um canal aqui no YouTube. Pois é, a dona bilionária, sei lá o quê, mano. Começou a tentar uma carreira aqui no YouTube. O primeiro vídeo era, basicamente, ela pedindo dicas, assim, de famosos. De como crescer na plataforma e essas coisas. E tinha um monte de gente famosa, tipo o The Rock, lá, falou alguma coisa para ela. E até o Lucas Inutilismo, mano. Como assim? Uma dica muito boa que o pessoal falou é, tipo, seja você mesmo. Eu fiquei pensando se essa dica aí realmente... É, eu acho que não é boa, não. E adivinha só o que aconteceu. Nos primeiros vídeos, mano, todo mundo estava muito pé da vida. E a quantia de dislike que ela começou a receber foi mesmo estratosférica, assim, para a época. Tinha absurdamente muito mais dislike do que like. E a gente pode até pensar que, tipo, pô, mano. Ela está simplesmente criando o canal dela ali. O site é você, Tube, tá ligado? Qualquer pessoa tem o direito de criar e sei lá o quê. E claro, eu acho que todo mundo concorda com isso. Só que naquele momento tinha muita gente com medo de perder o emprego. Porque simplesmente todo vídeo era desmonetizado. Não tinha mesmo como fazer dinheiro direito no YouTube. E ela estava simplesmente sendo vista por todo mundo como a Susan. A CEO do YouTube que vai resolver isso. E não como a Susan, uma pessoa normal que está criando um canal aqui no YouTube. Vindo dela, as pessoas estavam esperando, assim, a solução dos problemas. E não, sei lá, videozinho de famoso fingindo que nada está acontecendo. Dando dica pra ela, mano, tá ligado? E do nada, ainda pra piorar essa situação, o YouTube simplesmente decidiu mudar as políticas. E de uma forma bem grande. Assim, hoje em dia as políticas aqui no YouTube eu acho que todo mundo conhece. Que não pode fazer um monte de coisa e tudo mais. E isso aí, na verdade, é até que bem positivo, assim, pra manter a sociedade aqui no YouTube e todo mundo certinho. Só que antigamente a gente tem que entender que não tinha isso. Não tinha regra e todo mundo fazia o que queria e quando queria, mais ou menos. Acontece que muitos canais começaram a ser punidos. E com um strike ainda, né, que acaba com o teu canal. Só que eles estavam recebendo os strikes em vídeos antigos, sabe? Em coisas que eles tinham feito no passado. Um grande exemplo mesmo que todo mundo comentou foi o Fifty Frank. O Pink Guy que todo mundo hoje em dia conhece como Jody, eu acho que o nome dele é Chishko. O cara quase literalmente perdeu o canal, mano, porque ele fazia muita coisa estranha. Só que, assim, aquele canal dele sempre foi de comédia mesmo. E o YouTube, né, cara, supostamente a Susan ali, tava tentando derrubar ele pra um conteúdo que mesmo ele trazendo, querendo ou não, cara, era por conta da comédia. Por exemplo, olha só que loucura, vômito. Um ou dois strikes que ele tomou foi por conta que ele aparecia vomitando, alguém aparecia vomitando. O que hoje em dia é meio que ilegal no YouTube, assim, porque é nojento e tudo mais e não se pode fazer. Beleza, padrão. Acontece que esses vídeos dele aí foram feitos realmente muito antes dessa diretriz entrar, sabe? E também ele tava sendo um dos únicos a ter problema com isso. Enquanto literalmente tinha um monte de vídeo até hoje no YouTube, cara, de pessoas vomitando. Pra vocês terem noção, tem um canal chamado The Slow Mo Guys, que é um canal basicamente onde eles gravam tudo em câmera lenta, assim, na verdade é muito incrível. E eles também tinham um vídeo de um cara literalmente vomitando e aparecendo tudo em câmera lenta, assim, muito em câmera lenta. E esse vídeo não tinha caído, na verdade não caiu até hoje. Isso é meio que injusto, como que alguns continuam e outros não. É claro, obviamente o vídeo deles não tem o objetivo de ser nojento assim de fato. E sim, tem o objetivo de simplesmente mostrar o negócio em câmera lenta, que é realmente legal. Mas é a mesma coisa lá com o Pink Guy, ele só tava fazendo comédia, tá ligado? Daí, obviamente, cara, mais uma vez caiu muito hate em cima da Susan. Até porque, mais ou menos, ela era a personalização de uma pessoa ali no YouTube, sabe? Tipo, tá dando tudo errado, cara, a gente não tem com quem falar, mas olha, tem a CEO do YouTube que é a Susan, ela tem um canal no YouTube. Vamos lá xingar ela, vamos dar dislike. É tipo isso que tava acontecendo. E de qualquer forma, simplesmente, ela meio que não fazia nada, não revelava nada do algoritmo. Porque, segundo ela, assim, se fosse revelado como que o algoritmo naquela época funcionava, as pessoas iriam encontrar bugs, assim, ou coisa parecida pra piorar ainda mais, tá ligado? Basicamente, em resumo, as pessoas estavam sendo punidas, sem monetização e talvez até mesmo sem canal. E ninguém podia fazer nada, nadinha pra resolver. E talvez, cara, eu acho que realmente naquele momento eles não tinham nada que podiam fazer. Pelo menos não assustam ela como pessoa, mano, até porque o YouTube é muito grande. Tem milhares até hoje de pessoas que trabalham, mano, pra manter tudo em pé. Então, sim, eu acho que era um hate não tão equivalente, talvez, pra uma mulher, só uma pessoa, só, tadinha. Mas, cara, foi aí que saiu um dos maiores escândalos do YouTube, na minha opinião. E foi quando descobriram que algumas palavras específicas desmonetizavam os vídeos. E junto dessas palavras aí, não eram só palavras ruins. Algumas que estavam ali, como, por exemplo, o restaurante que eu falei, cara, não deveriam estar fazendo isso. Um cara simplesmente fez uma coisa incrível, que foi criar um canal novo. E começar a postar um monte de vídeo mesmo de só dois segundos. Que, claro, não tinha nada de errado nesse vídeo. Justamente pra monetizar tudo certinho, sabe? Só que ele postou esse mesmo vídeo mais de 15 mil vezes. E ficou botando um monte de títulos diferentes, assim, com palavras diferentes. Cada título tinha só uma palavra. E mesmo que fosse o mesmo vídeo, sabe? Alguns vídeos desmonetizavam e outros não. Porque a palavra, ele influenciava isso. Por exemplo, se ele botasse a palavra amor, ele ia monetizar. Mas daí, ódio, obviamente, né, vai desmonetizar. Só que daí, entrou umas coisas completamente aleatórias. Palavras que simplesmente eram o algoritmo bugando e que não tinha sentido. E eu falei escândalo no YouTube. Porque tinha algumas palavras como, por exemplo, mulher, feminista, gay, homossexual, casamento, gay. Todas essas palavras que eu falei, mano. Simplesmente se alguém falasse, botasse na descrição, nas tags ou no título. Acabou, não tem monetização nenhuma. E eu acho que eu nem preciso falar o quão absurdo e o quão óbvio é isso, né, cara? Meu Deus. E eu acho que até hoje em dia, certamente, algumas dessas palavras devem desmonetizar. Então, eu acho que esse vídeo aqui foi de base, né, cara? Mas pelo menos dá um like aí, se inscreve e comenta. Pra recomendar mais, tá bom? E depois que saiu esse exposed, assim, do YouTube. A dona de tudo, cara, a Susan simplesmente decidiu não continuar mais com o canal dela. Se eu não me engano, eu acho que ela até tentou postar mais vídeos. Só que hoje em dia, ela realmente apagou e eu não encontrei em lugar nenhum. Tudo que ela tinha como criadora de conteúdo foi meio que embora. Agora, ela só posta meio que atualizações, assim, em coisas que estão acontecendo no YouTube. Eu acho que talvez isso aí ela deveria ter feito há muitos anos atrás, né, cara? Quando tava todo mundo precisando, de fato. Só que ainda assim, mano, quando tu entra no último vídeo dela, por exemplo, tem ainda muito mais dislike do que like. Isso é até interessante, sabe? Tipo, será que é o motivo dela ter tirado o dislike? Será que tem algo a ver com isso? Eu acho, sinceramente, que é bem possível, né? Pelo menos é lógico, tem um histórico com isso. Mas eu não culpo tanto ela como tantas pessoas culpam, né? Tipo, nossa, você é a pior pessoa e não sei o que, mano. Ela, com certeza mesmo, não era. E também ainda não é a única voz lá dentro que diz, tá bom, vamos tirar o dislike, vamos fazer tal coisa. Não, não é assim. Certamente tem muito voto e tem muitas pessoas por trás. No início, assim, talvez, dá pra gente dizer que talvez ela tava tentando salvar esse site que a gente ama muito. Fazendo, tentando muitas empresas anunciarem aqui. Por exemplo, tinha muita empresa que gastava muito dinheiro no YouTube. Só que no país, olha que loucura, mano. Dessas empresas, ser gay era literalmente ilegal. E daí, será que ela fez isso, mano? Deixava, por exemplo, a tag gay desmonetizada pra, sei lá, mano. As empresas continuarem anunciando, sabe? É muita loucura, porque literalmente a gente pode falar que realmente, cara, eles escolhiam quais palavras monetizavam e quais desmonetizavam. E tu botar casamento gay como algo que desmonetiza é simplesmente horrível, mano. Imagina tu tá casando lá e o teu vídeo simplesmente desmonetiza, sabe? Tipo, o que eu tô fazendo de errado? Se esse vídeo aqui tiver desmonetizado, bom, eu acho que vocês já sabem. Mas agora vocês conheceram a história da Susan e como ela criou o canal dela e como foi a ruína também. Falando também em começo e fim da canal, eu criei um novo ensinando vocês a crescerem aqui no YouTube. E o primeiro vídeo foi como usar o YouTube Shorts pra fazer isso. Se vocês quiserem passar lá, gente, bom, link no comentário fixado junto com o Abinomo. Esse foi o vídeo e até a próxima, hein? Tchau.